A Câmara Municipal de Orém Foi um processo que se arrastou por uma década. A Estrada Nacional 356 precisa de obras, mas a gestão discutia-se entre a Câmara Municipal de Orém e infraestruturas de Portugal. Recentemente, a decisão da relação recaiu sobre o município, pondera agora uma estratégia para o principal acesso entre Orém e Freixanda. Esta é a freguesia mais afastada da sede do Conselho, agora uma união com Ribeira do Fárrio e Formigais. A 356 para nós é o eixo de ligação à sede do Conselho. A sede do Conselho e também a todos os vias de acesso. Ou seja, nós de Freixanda estamos muito isolados, derivado ao mau estado da 356. Nós temos menos dificuldades a chegar a outros pontos, como por exemplo a IC9, a Sede do Conselho de Orém, e também torna-se muito complicado nós conseguiremos capturar, captar algumas empresas para o norte do Conselho, porque quanto mais difícil tem o acesso, mais difícil se torna a desmotação dessas empresas. Mas qual o problema? Muitas curvas, uma estrada estreita com baletas profundas e zonas deterioradas, além da grande afluência de camiões. É ainda um acesso de pregrinação a caminho de Fátima. Eu acho que devia de ser feito um passeio em toda a 356. Acredito que algumas zonas sejam impossíveis, mas seria uma zona por outra, digamos assim, para que facilitássemos o caminho dos pregrinos para Fátima. Também aí, com esse passeio, nós tínhamos a vantagem da população poder fazer as suas caminhadas, as suas passagens, porque nós temos aqui muita população a fazer caminhadas e não conseguem na 356, é impossível. Depois, isso é uma das propostas que eu deixei nesse dia e deixei também tentar fazer algumas zonas de aceleramento, ou seja, algumas zonas de alargamento e até possível, com possibilidade de três faixas. Para já, a estrada vai ainda acordar pela solução que o Executivo Municipal venha a discutir nas próximas semanas. Legenda Adriana Zanotto